Fala galera, beleza? Tudo bem? Estamos aqui com o nosso Firefox 129 Galera, vou fazer um videozinho aqui mostrando pra vocês de uma forma que você consiga voar até dentro de casa tranquilamente Vou mostrar um pouco as regulagens dos nossos comandos aqui do rádio Então vamos lá, vamos iniciar esse video aqui Se você não é inscrito no canal, já aproveita e se inscreve, dê o like, clica no sininho Compartilha esse video, nosso canal sempre dá dicas sobre helicópteros, drones, carrinhos Esses helicópteros aqui, essas maquininhas pequenininhas, a gente sempre está dando dicas Então se você quer iniciar no helicóptero, aproveita e já se inscreve Lembrando o seguinte, a gente tem também um ebook sobre helicópteros Então se você quer iniciar da forma correta, vou deixar o link do nosso ebook aqui na descrição do video Corre lá e já adquira, tenho certeza que vai te ajudar muito E aí você vai evitar gastar muito no início da sua caminhada no helimodelismo Então vamos lá Então é isso aí galera, vamos lá, vamos abrir a nossa caixa aqui Eu vou começar bem no início aqui, tá Mostrei todos os passos aqui, esse helicóptero é meu Inclusive tem duas baterias, nunca foi aberto isso aqui Eu vendo algumas maquininhas dessas, inclusive está vendendo bastante, até esgotou as nossas maquininhas Estou tentando trazer de fora, está complicado trazer essas maquininhas de fora Por causa desse negócio de taxação aí, está um pouco complicado, mas a gente está tentando trazer até outros modelos aí Eu tenho um outro modelinho aí, o K127 Então se você tiver interesse em algum modelinho aí, a gente pode estar negociando aí Tá bom? Ó, era mau contato mesmo Então vamos lá, vamos fechar aqui E vamos ligar o nosso helicópterozinho Ó lá, ó Beleza? Primeiro a gente liga o rádio Na verdade eu não é primeiro que ligo o rádio, né? Eu liguei aqui só para fazer o teste, a bateria está ok Vamos desligar o rádio, certo? Vamos pegar uma das nossas baterias aqui Não sei se ela está totalmente carregada, tá galera? Mas beleza Ó, hélicezinha e tal Vamos fechar aqui Vou pegar as duas baterias aqui Não sei se eu vou precisar das duas Vamos fechar aqui para tirar do meio do caminho E isso aqui vai virar o nosso É... Heliporto Apesar que eu acho que eu tenho um heliportozinho ali Acho que eu vou pegar o meu heliporto ali E decolar do heliporto E vai ficar mais legal, né? Deixa eu ver se eu acho ele ali E se eu achar Vai ser top Então está aqui nossa maquininha Se você não conhece esse helicópterozinho, né? Firefox C129 Muito top Eu acho ele até melhor do que o K127, galera Isso é experiência, né? Teste no dia a dia aí Eu acho melhor, tá? É a minha opinião Eu acho que eu vou a melhor aí Tá bom? Mas beleza Vamos lá Vamos pôr ele para decolar Achei, galera Meu heliporto aqui, ó Então ele tem a parte azul e a parte laranja Inclusive o laranja é uma curiosidade, galera É... A cor laranja É a cor que mais se consegue ver Tanto na Terra Quer dizer, no céu Terra, céu ou mar É a cor que mais se consegue enxergar aí Então por isso que É... Vários... É... Sei lá Barcos, alguma coisa assim Barco Aviões E até helicóptero Tem algumas cores laranjas aí E até o próprio aeroporto, né? Se você repara Tem umas torres laranjas lá Justamente por isso, tá? Então já deixei Nosso bichinho ali Agora sim, ó Então eu ligo lá primeiro Ligo o nosso rádio Começa a piscar lá E aqui começa a piscar Eu subo Desço Vai parar de piscar Parou de piscar Vocês repararam que deu uma mexidinha aqui Na nossa... É... Hélice Então essa mexidinha que deu aí Diz que ele reconheceu, ó Não sei se você conhece o helicóptero De quatro canais Quando ele liga Você mexe aqui, ó Galera, ó Ó Quando eu mexo aqui, ó Quando eu faço isso aqui Ele inclina o bracinho lá Tá vendo? Quando eu jogo pra direita Ele sobe o bracinho Isso aqui O helicóptero vai fazer isso aqui, ó Quando eu jogo pra cá Ele vai fazer isso aqui Quando eu jogo pra direita Ele vai fazer isso aqui Então ele vai dar essa inclinada E vai dar essa inclinada Quando eu jogo pra frente Reparem que esse bracinho da frente aqui Ele vai descer, ó Tá vendo? Quando eu jogo pra frente Ele vai descer E vai jogar o helicóptero pra frente Quando eu puxo pra trás Vai jogar o helicóptero pra trás Tem uma regulagenzinha, galera Que a gente faz nesses helicópios Que é dessa forma Então aqui, deixa eu tentar pegar aqui Um exemplo, ele está jogando o tempo todo Você está voando e está fazendo isso aqui Você vem aqui e joga ao contrário Então você vai fazer isso aqui Se você reparar Vou fazer um teste aqui só para vocês verem Vou jogar tudo para a direita Esperar parar de apitar Parou de apitar, não parou? Quer dizer que está tudo para o final Quando eu volto ele dá um apito maior Esse apito maior está dizendo que está no meio Porque se eu continuar aqui Está vendo? Ainda dá Então eu volto Está no meio todos os comandos Você vai fazer isso Antes de ligar o seu helicóptero Você vai ligar o rádio primeiro Aí você vai jogar o comando Deixar no meio até dar esse apito longo Igual eu fiz aqui Beleza, deu um apito longo Você dá mais um Continua, aí você volta de novo Deu um apito longo Isso em todos Você vai fazer isso em todos os comandos A não ser no do acelerador Você pode deixar ele todo para baixo Apesar que o acelerador Esse acelerador como ele é no meio Você pode deixar no meio também Deixando no meio Você sabe o que está acontecendo Está tudo reguladinho Aí sim você vai dar partida no seu helicóptero Aí você vai desligar o rádio Ligar o helicóptero Todo aquele procedimento Então vamos lá Vou dar um toque aqui Perceba que ele já decolou Legalzinho Então vamos fazer aqui galera O voozinho Eu estou sentado no sofá Então vou mostrar para vocês Um voozinho escala Tranquilo Para você entender Que esse helicóptero Dá para voar com ele tranquilamente Reparem O voozinho sem desespero Só não tem desespero no voo Eu consigo levar ele onde eu quero Olha lá Passar perto da TV ali Ele começou a subir Você baixa do lado esquerdo Aqui mais Do lado esquerdo Aqui você baixa ele mais Se ele começar a subir muito Aqui você joga para frente Olha Olha Certo Um voozinho um pouquinho mais rápido Está vendo Olha Agora Aqui eu diminuo o comando dele Então vou diminuir o comando Agora eu vou fazer um voo Mais tranquilinho Passar com ele bem pertinho Da gente aqui Olha Está vendo Então é isso aí Dá para você fazer Se você jogar os comandos Muito brusco Você não vai fazer um voo Tranquilo Então assim Reparem que ele está jogando O tempo todo para frente Eu posso diminuir aqui Subiu muito Diminuiu a aceleração Olha lá Olha galera Eu vou simular Ele se ele estivesse desregulado Então vamos lá Vou deixar ele aqui Vou jogar esse comando Todo para a direita Olha Calma aí Está vendo que ele está jogando Para a direita Olha Aí o que eu vou fazer Eu vou voltar aqui Olha Está vendo Vou diminuir a aceleração Voltar aqui Até ele parar De puxar para a direita Olha Olha Perceba que ele parou De puxar para a direita Está vendo Parou Agora ele está puxando Para a esquerda Aí eu vou jogando aqui Até Trimar certinho Olha Olha Dá para fazer voo de costas Aqui com ele Olha A bateria já foi Vamos trocar a bateria Vamos lá Vamos trocar a bateria dele aqui Vim com ele aqui Olha Quando começa a piscar a cauda lá Que a bateria já foi Vamos lá Vamos pegar outra bateria Certo E fazer novamente Outro teste aqui Olha Então galera O segredo de voar Com esses helicópteros Não é jogar muito comando Ali na mão Não é ir de uma vez Aqui assim Não é isso É assim Toquinho Coisinha Sabe Olha Isso aqui Isso aqui Ele regula A inclinação Então um exemplo Eu fiz isso aqui Ele regula isso aqui Certo Eu joguei para frente Ele vai para frente Puxei para trás Ele vem para trás Joguei esse lado direito Para cá Ele inclina Eu joguei esse lado Direito para a esquerda Ele inclina Agora eu quero fazer uma curva Então eu jogo isso aqui E jogo Ou para um lado ou para o outro Então eu quero jogar para cá Quando eu jogo para cá Ele vai fazer isso Quando eu jogo para lá Ele vai fazer isso Girar no próprio eixo Ele vai fazer nada mais Que nada menos Que isso aqui Agora você quer fazer Uma curva deitada Então você joga isso aqui Ele vai virar E aí você joga o Aileron A combinação dos dois Faz ele fazer a curva deitada Tá Então vamos lá Vamos trocar a bateria Vou desligar o rádio Certo Vai Deixa eu pôr a bateria Vou colocar a bateria direitinho aqui Vamos lá Agora vamos ligar o rádio Lembra? Subiu Desceu Esperou parar de piscar Agora vamos lá Já decolou Perceba que ele decolou para a esquerda Para a direita Normal O helicóptero Agora eu estou ajustando aqui Agora vamos fazer o nosso voozinho Mais tranquilinho aqui Vou fazer um voozinho bem tranquilo Para vocês terem uma noção Que o helicóptero se voa demais Galera Olha isso Se você mexer no comandinho Nos controles aqui Bem devagarzinho Você vai ter um voo bem gostosinho Ó Ó Vendo? Ó Dá para você fazer um voozinho Bem tranquilo Vamos lá Perto da porta Ó Ó Ó Está bem pertinho da gente aqui Vamos lá mais perto da porta Agora ó Ó Ó Bem pertinho da porta Vem Vem com ele descendo Parece um helicóptero de verdade Ó Ó Ó Ó Olha isso Ó Voozinho bem escala mesmo Galera Ó Ó Desci um pouquinho do lado direito Do lado esquerdo aqui Ó Ó Ó Se você quiser fazer um voo rápido Dá para fazer também Ó Ó Esse helicóptero eu acho bem legal Que ele dá para fazer umas acrobacias bem legal Quer ver? Acrobacias assim Uns comandinhos bem Como ele tem bastante comando Olha aqui ó Que legal Quer ver? Ó Vou jogar para trás aqui Ó Ó Ó Olha isso Ó É legal galera Esse helicópterozinho é bem top Ó Ó Ó Ó Ó Então assim Se você quiser fazer um voo bem ariscão Faz também Ó O helicóptero E ele é bem resistente Galera Difícil quebrar Vim Ó Olha isso Ó Ó Ó Ó Então assim Dá para você fazer tanto um voo bem ariscão Quanto um voo bem tranquilo Você vê ó Voozinho bem tranquilo Ó Ó Então essas maquininhas cara Para brincar dentro de casa É o ideal Apesar que ele voa fora de casa também Eu tenho um vídeo com esse helicóptero na praia Esse mesmo helicóptero Nossa Cortando um vento de quase 70 km por hora Ó Ó Ó É isso Ó É isso Então assim Aí você tem um ajuste que eu fiz lá na praia Que eu mostro no vídeo Vou tentar deixar o vídeo aqui no final Então é isso galera Ó Que maquininha top Que maquininha top E esse aqui galera Eu acho até mais legal que o 911 Tem um V911 Que ele é bem parecido com esse aqui Mas eu acho esse aqui os comandos melhores Eu acho que ele voa melhor Eu acho assim E é praticamente o mesmo helicóptero Tem a comparação No canal aí Um vídeo de comparação Que eu vou também Deixar no final Aí é para você ter uma noção E esse aqui Até mais em conta Do que o V911 Ó Ó Que maquininha top Galera Voa demais Se você voar lá perto do teto Dá para voar também Ó lá Ó É pertinho do teto Ó Ó Ó lá Ó Subir um pouquinho mais Ó Olha isso Opa Quase que encosta no teto Vé Quase que encosta no teto Que top galera Ó Olha isso Aí você aperta o comando aqui Ó Ele aumenta o comando Segurei aqui Agora aumentou o comando Ó Repara que ele gira um pouco mais rápido Tá vendo Ó Ó É isso Ficou bem mais ariscão Né Ó Pra você fazer um voozinho de costa Aqui também Ó Você vem vindo comando de costa Aqui ó Ó Legal Dá para você fazer vários estilinhos de voo Ó Ó Que legal Ele vem de costa Ó Ó Então é isso aí galera Acho que deu para vocês terem uma noção Que a maquininha Boa muito Boa demais a maquininha Dá para pousar com ele na mão Aqui Você vem com ele aqui ó Só diminui a aceleração E pega ele na mão E acabou Maquininha Boa demais Se você virar ele desliga sozinho Então é isso Né Deixa eu conversar com vocês aqui Mas Tem nem o que falar Sobre essa maquininha Então é isso galera Mais um videozinho para vocês aí Espero que vocês tenham gostado Aproveita aí para se inscrever no canal Dá um like Clica no sininho Compartilha esse video galera Dá aquela força Né É Isso aí incentiva o Youtube A mandar nosso video Para muito mais pessoas E ajuda a gente também Ajuda o canal aí a crescer Tá Lembrando novamente Que temos um ebook Para você aprender Pilotar helicóptero Quer dizer Na verdade ele vai te dar várias dicas Para você iniciar da forma correta No helicóptero Então é isso aí Obrigado E até o próximo video Tchau 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 Tchau